E que, no entanto, morrem de inveja do sistema eleitoral brasileiro. Olha, eu acho que tem duas dimensões aí. Óbvio que a ironia, mas tem a dimensão séria. Tem a dimensão séria. Queriam eles que o americano médio fosse otário o suficiente para votar numa maquininha sem contraprova. Então, tem a parte irônica, mas tem a parte muito real da inveja que eles têm mesmo do sistema eleitoral brasileiro. Pois é. Tá, vida, você pode roubar o que você quiser. Ô, Pepe, eu vou resumir para você. Eu ia falar isso depois que você saísse. Mas eu vou falar antes para você ver. Vamos voltar, sair da Dinanenderson. Então, vamos sair dos Campos Elíseos. Vamos lá para o fundo do Hades. Eu fiz uma publicação essa semana mostrando bem o que vai acontecer nesse domingo e nas próximas décadas no Brasil. Olha só. Brasil, o país das coincidências. Número 1. O Exército e a Universidade Positivo, do Grupo Positivo, de Oriovisto Guimarães, fecharam uma parceria público-privada para a formação de oficiais do Exército em 2017. Aí está aqui o print da divulgação. No site do próprio Exército, aqui os oficiais em sala de aula. Aí aqui, ó. Eu imagino o quão isonômico, impessoal e não dirigido terá sido esse edital de licitação-convênio. Agora é a coincidência, né? Primeira anotação. Número 2. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, do notório Luiz Roberto Barroso, lá garantia sua idiota, faz uma parceria com o Exército, do General Heleno, o General Mourão, para que esse passe a fiador da segurança da urna eletrônica brasileira, com código inauditável e sem impressão do voto. Ou seja, contrária à, aceita que dói menos, aí está me ouvindo, todos os padrões internacionais consensuais de segurança digital. Aí está aqui a matéria do valor. 2019, dezembro, fim do ano, Forças Armadas poderão fiscalizar urnas, diz TSE. E já tem lá o ato formalizando isso. Número 3. O Grupo Positivo, aquele lado dos treinamentos oficiais, de Oriovisto Guimarães, ganha a licitação do mesmo Tribunal Superior Eleitoral, há pouco tempo, julho de 2020, para fabricar as urnas eletrônicas para as eleições presidenciais de 2022. Aí está aqui a matéria da Folha de São Paulo. A TSE confirma a conta de 800 milhões em urnas eletrônicas, mas só para a eleição de 2022. Aí olha como o Brasil ninguém segura, Pepe. Vence nesse pleito, então, a transnacional Diabold, que levava o contrato a décadas. Bis! Eu imagino o quão isonômico, impessoal e não dirigido terá sido esse edital da parceria lá desde 2017. Aí você acha que terminou? Não. O ex-delegado federal e ex-deputado federal portão de Queiroz, asilado na Suíça, afirmou em entrevista à jornalista Mariana Godói, exibida na TV aberta no Brasil em 2017, que investigou, na qualidade de delegado, fraude na votação eletrônica nas urnas da Diabold, de que a fraude se dava no ambiente da empresa. E que ele conversou com técnicos, tem isso, o depoimento, etc. Vira a fala dele nesse vídeo, daquilo em casa. E consegui identificar um dos fraudadores, denuncia isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude. A fraude foi feita pela empresa, na época, em ambiente da Diabold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive. E ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições. Outras? Aí continua. Assim, com essa substituição da fornecedora, de Diabold para Brasileiríssima Positivo, fraude análoga à que foi identificada pelo portal de Queiroz, caso viesse a ocorrer, provavelmente darcia a Positivo, a empresa curitibana, lava-jatista de primeira hora, de Orejovisto Guimarães. Ou seja, com o Promate Eleitoral, se houver, fica em casa a partir de 2022, no Brasil. E não mais nos Estados Unidos, como era até aqui com a Diabold. Aí, olha como o Brasil realmente é um país de coincidência. É uma conclusão, PepsiCo Barra. Número 4. Nas esquisitas eleições para o Senado, no Paraná, de 2018, o mesmo Orejovisto Guimarães, da parceria com o Exército 2017, e que ganhou a licitação para fazer a urna. Debutante, ninguém nunca tinha ouvido falar do sujeito na política, surpreende e chega em primeiro lugar para senador no Paraná, em 2018. Pesquisa Ibope, realizada dias antes, colocava ele em quarto. O veterano Roberto Requião, nosso caríssimo, que aparecia disparado em primeiro, 40 e tantos por cento, cai 30 pontos, ou pega 30 pontos na urna. Fica em terceiro. Fora do Senado, portanto. Aí tem aqui os prints. Pesquisa Ibope, para o Senado, no Paraná, Requião 39, o segundo com 17, o terceiro com 16, e o Orejovisto, debutante com 15. Chegou disparado na frente. Aí você vê ele aqui, Paraná elege, Orejovisto e Flávio Arte para o Senado. Requião e Richa, ex-governador, ficam fora. Aí eu vou terminar aqui. Bish, Brasil é mesmo o país das coincidências. Aproveito a oportunidade para, incidentalmente, já que estamos no tema, desejar a todos que estão nos vendo, um bom voto no domingo. Ah, a festa da democracia. Que bom que as instituições seguem funcionando normalmente no Brasil. PS, PPS, até 2022, esse ano etéreo, mítico, da virada, que nunca chegará. Eu estou aqui com um vídeo do general Mourão, antes ainda de ser normalizado, ele foi consultado por uma dessas pessoas que foram nutridas em uma medida ao longo dos anos da base do bolsonarista a desconfiar da urna. E aí alguém, num evento do general Mourão, já na vice-presidência da República, pergunta para ele, general, e essa questão aí das urnas que não são auditáveis? O general fala, não, pode deixar que agora quem garante é a gente. Vamos ouvir aqui. o general Mourão, o general Mourão, essas urnas eletrônicas, das mais partículas, é a mesma que é usada na Venezuela. Eu sei disso. Técnicos e pessoas que estudam sistemas de informação asseguram que essas urnas são saudáveis. Como que vai acontecer? Eu tenho estudado bastante essa questão e vou para repetir. O Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército está envolvido com isso aí. Que mara. Se eles quiserem sinal verde, positivo, dizendo que não, pode ficar tranquilo, a gente fica tranquilo. Se não, nós vamos criar casa. Aê! Aê! Jesus! Nossa! É isso aí. Pierline, um comentário final sobre essa questão. Você está empolgado para a votação no domingo? Olha a cara de empolgado dele. Embora eu ache que ela tem a sua função. Eu não acho que não é nada não. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que eles vão fazer a famosa válvula de escape. Vai ter uma quantidade não muito grande, mas considerável de candidatos de esquerda ainda no segundo turno, porque eles precisam fazer uma medição, é isso que em linguagem milíquica eles chamam de tomada de consciência situacional, para ver exatamente o quanto o espantalho de esquerda ainda está conseguindo mobilizar para um segundo turno, vamos dizer assim, os ânimos, a mobilização ideológica disso. e o meu chute aí, e posso estar totalmente errado, é que se a esquerda tiver alguma vitória, ela vai ser justamente nessas cidades indo para o segundo turno. Nas cidades pequenas, que só tem um turno, eu acho que a esquerda não vai ter vez, como é, por exemplo, o caso aqui de São Carlos. Eu acho que, se não me engano, você tem que ter mais de 150 mil eleitores para ter dois turnos. 200 mil, acho que são 200 mil eleitores, salvo engano. 200 mil. Acho que é. Ou 100 mil, não sei, algo assim. É o G200, são mais ou menos 200 cidades brasileiras onde há possibilidade de segundo turno. E eu acho que isso vai ser um número interessante para ver. Claro que sempre vai ter exceção que vai confirmar a régua, mas, enfim, eu acho que é um pouco isso que vai acontecer. Eu acho que as eleições, o caráter delas aqui, é muito mais uma medição de temperatura que o pessoal que está nas cabeças vai conseguir elaborar. É assinatura de radar, gente. Essa é a minha expectativa que tem aqui. Quanto a mudança de foco, de poder, relação de forças, etc. Eu acho que nada disso acontece. Para se tornar um estado profundo, oculto, e deixar aí, ah, Luciano Huck, Moro, Santos Cruz, tal. Desculpa. até aqui, se o Mangabeira Unger é a eminência parda de um governo do Ciro Gomes e o Marcos Lisboa é o ministro da economia de um Haddad, também, Haddad, Ciro Gomes, enfim. É isso aí, meu amigo, minha amiga. A primeiro passo para você resolver um problema é enfrentar, enfrentar, assim, cara a cara, Ficar ocultando e fingindo que o que acontece na fase de negação, não, fazer o luto, fase do luto. Como é que é? Primeiro a negação, aí depois a revolta, já passei, negação, revolta, negociação. A maior parte dos cirolatras e dos, não é PT, então, petólatras, porque é diferente do Minion, o Minion é aquele que é acrítico, nossos, assim, estão na fase da negociação. Então, a gente fala assim, não, qual é a negociação? Auto-induzir. Olha, não, o Ciro, ele está com o Mangabeira Unger só até chegar, e quando chegar na cadeira, ele fala que ele é o Putin brasileiro, bota Mangabeira para correr e tal, e esses do PT também. Não, o Haddad, ele é, liberal convicto, não é de sacanagem, ele acha mesmo que é bom e tal, mas aí, eles estão no governo, a gente pode pressionar por dentro e tal, não sei o que, então, esses aí, então, os cirolatras, os pressionautas caros, a gente discute numa boa, conversamos muito e tal, então, os cirolatras e petólatras, petólatras e pressionautas, estão nessa fase da negociação, mas depois, amigo, amiga, é a aceitação, é a aceitação, e nós, depois de aceitar, que dói menos, é o que se diz no popular é verdade, aceita que dói menos, depois que você aceita, até aceitar dói muito, mas aí você começa a pensar, o que fazer, né, perguntinha aí, secular, mais que secular, né, que fazer, pois é, não tem jeito não. Então, amigo, amiga, lembra que eu mostrei aqui, né, que agora, 2022, a urna, tá na mão do Barroso, Giuseppe Janino, né, a inveja do mundo, inveja do mundo, se ele convelhe inteira, não tem, somando todo mundo, não dá um Giuseppe Janino, olha ele aqui, que bonitinho, cadê ele, aqui ó, Giuseppe Janino, ó lá, ele é garante, aqui ó, ele falando mitos, ó, mitos e verdades, sobre a urna eletrônica, Giuseppe Janino, bom, então, enquete, atenção, atenção, última enquete, vou mostrar mais umas coisinhas, antes de encerrar, para a gente tentar prever, quem da enquete vai acertar, você acha, que o departamento de informática do exército, vai dar positivo, para a urna eletrônica, ou vai dar negativo, que você expressa a nota, atenção, olha que tragédia, que tragédia, né, a gente, reforçando essa questão do urna eletrônica, que o Celso Amorim, né, o chanceler também falou, que é tão maravilhosa, ímpar no mundo, o Janino, o Janino, o Janino deveria ir dar consultoria, nos Estados Unidos, aí você vê aqui, um PT Minion, não é Minion não, porque é de sacanagem, depois eu vi que é sacanagem, não é Minion, é na sacanagem, na malícia, esse cidadão aqui, ontem no Twitter, foi, encheu o saco, do Cesare, que estava me marcando, na publicação, sobre a questão da urna, de acadêmicos, professores universitários, sérios, com coragem, de se arriscar, sendo que a FGV, você aí que fala, mas, poxa, isso aí a gente pode falar, não, não pode falar, porque a FGV, qualificada para ser, uma das, fact checkers, verificadoras de fake news, ou não, já disse, que questionar a segurança, da urna eletrônica brasileira, um consenso, consenso científico, é fake news, então, Facebook, Youtube, Twitter, estão mais do que, autorizados, se não obrigados, a invisibilizar, e até suspender a conta, de quem, fizer esse questionamento, mas, como nós não tememos, a desplataformização, porque a gente, diferentemente de, PT, e, Donald Trump, vimos investindo no Telegram, no VK, na lista de e-mail, desde o início, a gente nunca confiou em monopólio, Big Tech, estadunidense, a gente pode usar mais no discurso, não é à toa que a nossa live, balança, mas não cai, que nem você viu hoje, estamos aí virados, no recreativismo, com, comandante Hernandes, e, Johnny Honey, na retaguarda, aqui, comentando comigo, inclusive, durante a suspensão, que a gente teve do sinal, mas veja você, Cesare Vibe marca, na discussão entre professores universitários, dentro e fora do Brasil, falando da insegurança, do processo eleitoral brasileiro, e aí vai, esse soldado de partido, falar o seguinte, atenção, o discurso vendido para dentro do PT é esse, eu já vi, pessoas do PT repetindo isso aqui, e vem de cima para baixo, esse discurso, da área de informática do partido, unha e carne, com Janino, TSE, e da direção, que é eleita pelo sistema do Janino, usando a unha eletrônica, olha o rato rei, mas sujeito aqui, José, José, não vamos ler sobrenome não, mas enfim, fala o seguinte, diante do questionamento, aspas para o soldado de partido, chega desse viralatismo dúbio, que municia as sandices de Jair Bolsonaro, segura o riso, amiga, e aceita, que os sistemas de segurança e informação brasileiros, conquistaram um nível de segurança, inviolabilidade, autoafereção, bota alto nisso, autoafereção, e confiabilidade, invejáveis, para outros sistemas, de votação, mundial, gente, você achando que o Brasil estava na merda, puta que pariu, Brasil potência, Brasil ninguém segura, Brasil homem, eu deixo, é a inveja do mundo, eu falei, se ele com velha inteira, não dá um Giuseppe Janino, e o sujeito vai, bota isso aqui, e bota isso aqui, E...